Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão direto aqui da nossa cobertura aqui da Exposição Internacional de Palermo. E dessa vez a gente veio no evento aqui pra celebrar os 100 anos do Erefour aqui na Argentina. E eu cheguei aqui e encontrei o nosso querido Jorge Bung, que eu entrevistei aqui há como dois anos, dois anos atrás. E ele me apresentou, sua sobrina, não é isso? Exato. Lara Pereda. Tudo bom, Lara? Tudo bom, oi, tudo. E aí, a Lara chamou o que? Chamou o Francisco Maesco, que veio a ser o esposo, o marido de Lara. Como está, tudo bem? Muito bem, tudo bem. E aí, o Jorge disse, você tem que entrevistar esse casal. E nós vamos saber dos motivos pelos quais a gente tem que entrevistar agora, aqui nesse Fala Carlão. Lara, obrigado, graças por sua participação aqui em meu programa Fala Carlão. Nós dissemos, em meu programa, que nadie nasce presidente, nadie nasce empreendedor. Todos temos uma história. Então, você me conta um pouco da sua história, como você foi parar em Nova Iorque. Ela mora em Nova Iorque, gente. Sim, então, eu sou brasileira, eu nasci em São Paulo, mas morei na Argentina toda a minha vida. Entendi. Então, eu não falo português muito bem. Você está falando português muito bem, muito bom, inclusive. Eu morriu. Vem aqui perto, vem aqui mais perto. Então, eu morri na Argentina toda a minha vida. Depois fui embora na Milã, depois em Londres. Agora moramos juntos em Nova Iorque. Ou seja, que você é uma mulher do mundo, ou seja, que conhece todas as partes. Estudou o que é você? Exatamente, sim. Eu trabalhei na Londra, depois trabalho em Nova Iorque. Tenho um estúdio de desenho com a filha de Jorge, que é a minha prima, Greta. Sua prima e sócia? Prima e sócia, exato. A gente faz tudo de desenho, fazemos o branding, a página web, fazemos tudo para clientes em todas as partes do mundo. E que tipo de clientes usam o trabalho de vocês? Tem um foco em algum negócio específico? Sim, mas fazemos um pouco de hospitality, fazemos também muito de desenho, fazemos hoteleria e tá, um pouco de tudo, sim. Muito bom, hein? É da minha área, eu sou de publicidade. Me gusta isso. Ah, então podemos trabalhar com isso. Podemos trabalhar juntos. Exato, sim. Seguro que sim. Eu conheci o Francisco. Aonde você conheceu o Francisco? Em Nova Iorque. E ele trabalha mais ou menos o mesmo que faz a minha família. Então, eu vou deixar para ele que conta. Muito bem. O Francisco, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu ouvi dizer que você também é ligado com o nosso agronegócio. Então, eu trabalho há 15 anos em uma empresa de trading de commodities que se chama Louis Dreyfus e estou encargado do negocio de soja a nível mundial. Eu vivo em Nova Iorque, mas viajo muito a Sudamérica. Eu venho muito para aqui também. Então, eu sou muito feliz de estar aqui na exposição rural de Argentina, que é um evento muito importante para o nosso país. Imagina-se que como você trabalha muito com soja e commodities, você deve ir a Brasil muito, não? Sim. Eu vou 4 ou 5 vezes por ano em São Paulo e tenho grande parte do meu equipe, do meu equipe de trading e de operações, que está morando e vive em São Paulo, em Brasil. Então, eu viajado bastante para o Brasil também, sim. Qual é o papel nesse caso de soja? China tem uma posição muito importante nisso, não? Como trabalha com isso? China é o principal comprador de soja do mundo. Compra o 60, 65% do fluxo mundial. Então, quando a China vai bem e a China cresce, a China consome mais, é muito positivo para o preço dos commodities agrícolas. A China vem crescendo muito, mas durante os últimos 5 ou 7 anos, a China está um pouco mais estabilidade. E então, isso está gerando várias dúvidas, porque a pergunta que sempre nos fazemos nós internamente, é quem vai ser o que reemplace a China em que é esse crescimento que vimos durante o ano 2000 ao 2015, digamos, não? O mercado, por exemplo, é... Não vai embora, vem aqui, porque não me perguntei ainda a ele como me contaram como foi o amor de vocês dois. Tem que responder muitas perguntas ainda aqui. Escuta, como é o papel, por exemplo, da India? A India cresce muito. Tem chance de ser o novo China ou tem outros problemas que resolver primeiro? A India tem algo muito interessante, que tem uma pirâmide demográfica que é mais alentadora que a pirâmide demográfica de China hoje em dia. A one-child policy na China tem um mudança muito grande na pirâmide demográfica de China. A india, a diferença, se vê muito mais atractiva desde o ponto de vista do crescimento da população a futuro. A grande diferença entre a india e a China é que a india não consome certas proteínas animais, como pode ser o cerdo. Então, ao não consumir essas proteínas animais, o consumo de proteínas vegetais para transformarse em proteínas animais é muito menor que o que é em China. Então, tem algumas coisas muito positivas em dia, mas é um pouco complexo, por o tipo de comida que o india consumiu, é complexo que chega a reemplazar algum dia a China. Nós nós vemos como um desafio demasiado grande, pouco provavelmente. Francisco, você é uma pessoa muito jovem. Como chegou aí a este posto tão importante? Quantos anos tem você? Eu tenho 38 anos, trabalho há 15 anos em Louis Dreyfus, trabalhei um ano aqui em Argentina, e depois estive vivendo 6 anos em Asia, em Singapura, em Indonesia, em China. E agora, há 8 anos, estou vivendo, morando em Nova York. E comecei porque Argentina é um país muito conectado com tudo o que é commodities agrícolas. Minha família é produtora também de commodities aqui em Argentina, e sempre tive uma conexão muito cercana. E, bom, é um negócio muito interessante, muito desafiante, que muda muito dia a dia. E, bom, estou muito feliz. Há muitos desafios por delante. Perfecto. Mas viver em Nova York, que trouxe o melhor negócio da sua vida, que é Lara, não? Há ela conhecida a Lara. Então, é assim, assim é. Muito bem. Muito bom. Muito, muito feliz por terla conhecida. Escuta, que estudou a administração? Que é que se fez? Sim, administração de empresas, correto. Aqui na Argentina. Não te interessa por desenho? Não, mas aprendo muito dela. Que bom, maravilha. Lara, que linda história, que bonita história me contaste aqui. Me quedo muito feliz em poder levar esta história para todos. Que bom, nos encanta, nos encantaria algum dia volver a morar aqui na Argentina. E quem sabe, talvez Brasil também. E você viveu em Brasil até quanto tempo? Somente dois anos. De pequena, muito pequena. Mas volta ao Brasil de vez em quando, não? Não se esquece do Brasil. Não, mas eu amo o Brasil, amo. Quando ele vai para trabalhar, eu vou com ele. Temos que fazer um acordo com vocês dois. Quando estiver em São Paulo, temos que cenar um dia em São Paulo. Perfeito, perfeito. O vamos fazer no próximo viaje. E aí vamos fazer, vamos falar de... Vou mostrar nossos negócios de comunicação para vocês. Perfeito. E comemos em algum lugar de carne argentina. Sim. Tem muito bons lugares. Tem muito bons lugares. Tem muito bons lugares. Figueira Rubaiá. Figueira Rubaiá. Figueira Rubaiá. E Corrientes 348. E Corrientes 348. Tem muito bons lugares. Tem muito bons lugares. Sim. Então, eu também conheço um pouco. Então, a gente tem que ir juntos. Eu conheço e me gosto muito. Muito bem, muito bem. Não há nada como a carne argentina. Sim. É muito... É bárbaro. A carne brasileira também. A brasileira. A carne brasileira é muito boa. Sim, muito boa. Especialmente porque a carne brasileira... Não sei se você sabe. A carne brasileira é produzida somente a pasto. A grande maioria. Não, não sabia. Isso promove um sabor especial. Sim, sim, sim. Não está o animal encerrado. Sim, sim. Os animais passam por a natureza o tempo todo. Muito bem, muito bem. Lara, encantado com a sua participação. Igualmente. Muito obrigada. Muito obrigado. Francisco, obrigado. Muito obrigado e nos vemos em São Paulo a próxima vez. Seguro. É isso aí, gente. Eu conversei com o casal aqui, a Lara. E o Francisco, eles moram em Nova Iorque. A Lara é brasileira, gente. Nasceu no Brasil. Agora mora em Nova Iorque. O Francisco nasceu aqui em Buenos Aires. Mora em Nova Iorque também. Mas eles vão lá no Brasil conversar com a gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sabe onde? Na prateleira de cima do agronegócio mundial, hein, gente? Vamos que vamos. Tchau.